Como assim que eu puder, eu vou telefonar Por enquanto tá no início do ano Enquanto a saudade quiser, me deixa cantar com elogio Não sabe que é Deus sofrer E que agora não gosta de mim Você passa o quê? Vem, recorreceram eu te ver E que passa o tempo E não se sentar assim Só quero me pedir Oh, meu Deus, meu Deus Eu vou telefonar E não passa o quê? Se tivesse um bom de fugir E a filha é de medo Sempre essa luta aconteceu Nada valeu Meio dançamento Por falar em trada, velho Eu gostaria de esquecer Queria fazer barato, meu amor Essa é a minha braça, meu Deus Queria me acabar com você Queria fazer barato, meu amor Filogia Queria me apresentar As sensações a questão Só vou sossegar Quando eu te conquistar Voltando as cartas do amor Na mesa não esquecer Pensar no meu amor Filogia Queria me apresentar Queria fazer barato, meu amor Assim desejamos tudo Só vou sossegar Quando eu te conquistar Voltando todas as cartas do amor Na mesa pra decidir Quem sabe eu não conseguir Vem conseguir Juntem no seus parqueiros Sem valor Vem conseguir Sentir-se na minha brava Na nossa dor Vem conseguir Vem conseguir Não me inventar Não me inventar Meu amor Provinho No seus parqueiros Não me inventar Não me inventam E tingui-se na minha brava Simzą Não me inventam Não me inventá Nessa dor E tudo Sobora teu coração, um ventinho de paixão Farei tudo pra ganhar nossa confiança Uma esperança, além do que vou te fazer E sobora, sei quem Sobora teu coração, um ventinho de paixão Farei tudo pra ganhar nossa confiança Uma esperança, além do que vou te fazer E sobora teu coração, um ventinho de paixão Sobora teu coração, um ventinho de paixão E sobora teu coração, um ventinho de paixão Pra mim não poderia ser, dessa vez mais demais E não fui capaz do amor que você me arrumou E sobora teu coração, um ventinho de paixão E sobora teu coração, um ventinho de paixão Legenda Adriana Zanotto